Em um mundo cada vez mais corrido, as pessoas sofrem cada vez mais do mal comum ao nosso século, a sensação de solidão, carência que alguns especialistas acreditam ser suprida como a presença de um animal de estimação dentro de casa. Correr aos pet shops é uma prática comum para solucionar o problema, mas para adquirir um animal de estimação é necessário seguir algumas orientações. A primeira delas é verificar as condições de higiene e o registro do estabelecimento onde se pretende adquirir o animal. O segundo passo é avaliar as condições físicas do animal. Quando ele sai de um criadouro, o veterinário tem para testar três dias. Então esse animal poderia estar com uma doença incubada e chegar à loja, por exemplo, principalmente à loja, e se deparar com uma doença. Aí sim, ele deve procurar o auxílio do veterinário, porque toda loja que comercializa, ele tem que ter um responsável técnico, entendeu? Isso não acontece sempre. Edson comercializa pássaros em seu pet shop. Na loja, as aves são mantidas em ambientes limpos, recebem alimentação de qualidade e visitas periódicas de um veterinário, cuidados que ele mesmo recomenda aos clientes. Todo animal exige um compromisso. Por exemplo, todo animal você tem que observar o que você vai comprar e qual a expectativa de vida desse animal. Então, às vezes você pega um animal que vai durar 20 anos, então são 20 anos que você vai ter que ter a responsabilidade de cuidar daquele animal. E tem as fases, tem fases de crescimento, quando é filhote, tem a fase de gestação, quando uma fêmea fica grávida. Tem vários fatores da vida do animal que requer certo cuidado. E por isso que é uma boa orientação veterinária, ela vai te dar um suporte e você vai ter realmente esse benefício. Ao ter animais de estimação em casa, deve-se evitar exageros. A aglomeração de animais pode gerar problemas graves, como a proliferação de doenças transmissíveis ao homem, as chamadas zoonoses. E por falar nelas, Tony faz um alerta para quem possui gatos. Os animais, eles sentem dor, eles têm sofrimentos e o bem-estar deles tem tudo a ver com a saúde deles. Então, o animal, quando fica exposto a estresse, ele vai ter toda essa cadeia de acontecimentos que levam ele a ficar doente e até mesmo a passar uma doença para o proprietário. Aqui em Friburgo, inclusive, antes de 2011, nós atendíamos um caso, dois por ano, de esporotricose, que é uma doença, é um fungo, que acontece eventualmente em jardineiros, porque se espeta com roseiras, com material orgânico, mas principalmente pela transmissão do gato. O gato, ele é portador dessa doença, porque ele briga, é um animal promíscuo. Dentre todos estes cuidados, carinho e atenção, claro, não podem ser dispensados. E os bichos agradecem. E os bichos agradecem.